Para quem não me conhece, meu nome é Azilaro, nasci aqui na cidade de Paulo Sérgio, nossa querida Paulo Sérgio, no Rio Grande do Norte. O motivo dessa apresentação de uma doença de hoje é porque há dois anos eu fui acometido no CA de colo, com metástase de pátria, até então passei por algumas cirurgias, fiz a terapia, o CA em 2014 voltou, com metástase, com fonose, e eu estou na luta. Eu estou gravando esse vídeo também, prazer a vocês que depois desses dois anos, digamos assim, um clausurado, um congelador, eu resolvi sair, levar uma mensagem de conforto, pra divulgar um pouco, pra discutir sobre esse mal. Não só o CA que a gente conhece, mas eu chamo assim, o CA da sociedade, porque hoje nesse mundo tão maluco, internet, as coisas, as redes sociais, a gente tem enfrentado muitos problemas de dificuldades, então não é só o CA e o CA doença, os problemas que a sociedade tem, eu chamo de CA da sociedade. Então eu resolvi criar, juntamente com a ajuda dos amigos, um blog chamado Nossa Velha Infância, que o blog será de vários temas, eu vou tentar abordar, além do CA, coisas da vida cotidiana, porque falar só de CA é pesado, é doloroso, então eu começo a falar ainda com vários temas, né, livros, músicas, economia, saúde em geral, política, cultura. E isso eu peço apoio de vocês, né, divulgando, provavelmente também faremos um canal no YouTube, né, esse vídeo de apresentação também é para isso, e dizer que apesar dos pesares, a vida além do CA, né, há muito tempo atrás a pessoa era cometida desse mal, já era a sentença de morte. Eu quero dizer, pelo contrário, hoje, quando a pessoa descobre o CA, vai ser uma sentença de vida, né, porque cada dia a gente vai ter que tentar melhorar. Então, uma parte do blog que tem falando sobre a pessoa, né, eu resolvi adiantar já com esse vídeo, né, o que eu penso, meus ideais, eu acho que a gente tem sempre que estar procurando evoluir e ajudar as pessoas, né.